Algumas pessoas dizem que quem canta sertaneiro Não sabe cantar rock'n'roll Vou mostrar pra vocês se nós somos diferenciados no Goiás Sim, Lora! De que me adianta viver na cidade? Adeus, partinha, lá pro meu sertão Vira madrugada, fazendo alvorada Começa a cantar com satisfação Arrei o burrão, cortando estradão Sai a galopar E vou escutando o galo berrando Sabe a cantando do jeque de bar Pra finalizar, quero ver vocês, vai Pra minha maizinha, já telegrafei e já me cantei Gente, eu acho que tá bacana, mas eu Eu não sou de bebê, eu sou do AA Alcoólicos Assumidos Eu vou fazer uma coisa pra dar uma força pra vocês Eu vou pegar, peraí, por favor, dá nota pra mim, mimimimim Traz alguma coisa pro cantor beber Oi, sem cachaça, nós não conseguimos cantar Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou pegar esse copo aqui E vou virar ele Mas pra mim virar, vocês têm que me ajudar a fazer cantando Quando eu falar Pra minha maizinha, já telegrafei e já me cantei Nessa parte, vocês não podem parar de cantar Beleza? Dá nota pra mim Pra minha maizinha, já telegrafei e já me cantei E o tanque é bom De tanto sofrer Essa madrugada estarei de partida Na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O anho piando no escurecer A lua prateada Darindo as estradas Arrugada molhada Deixa anoitecer Eu preciso ir Ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quer morrer Arrasgando, piti! Alô, bondade! Soldado, moeda, garrapalho! Viajando pra Mato Grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma loirinha Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena por Deus Confesso desconsolada Odeio jeito de ser Bebendo pra esquecer Bebendo pra esquecer Bebendo pra esquecer Minha vida Lembrança do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que ela foca É, Tatiana, apaixonada É, povo apaixonado!